Oi, meu nome é Simone e eu achei o curso da dica assim meio por acaso, pesquisando na internet. Eu já trabalhava com material reciclado, mas sempre tive vontade de aprender outras técnicas e tinha sempre vontade de trabalhar com tecido, mas me parecia uma coisa assim muito difícil de ser feita. Foi procurando na internet que eu vi esses vídeos da dica e a inscrição de um novo curso estava aberta. Clube das Mulheres Criativas Baús Encantados. Assisti as aulas gratuitas que ela disponibilizou e ela nos informou sobre o curso. Vi vários outros cursos na internet gratuitos, mas nada me dava o pulo do gato. Então resolvi arriscar fazer o curso da dica. E foram detalhes, explicações que eu não consegui encontrar apenas pesquisando na internet. A dica é muito detalhista. Comprei e não me arrependi. Com o curso das dicas e suas explicações de que era mais fácil do que eu imaginava. O truque do dedinho da dica é ótimo. Nunca pensei que eu fosse capaz de fazer peças tão bonitas. E eu, que nunca tinha feito em nada em um MDF, agora eu me arrisco. Já estou fazendo por encomenda e quero vir cada vez mais longe. O curso da dica foi muito importante para mim, porque ela me deu confiança. E eu aprendi o pulo do gato. Que ninguém explica na internet gratuito. Não existe o pulo do gato gratuito. Tem que ser em aula fechada. Agradeço muito a você, dica, por ter me ajudado a mudar o meu caminho. Me viciei em fazer caixinhas de tecido, caixinha MDF. Me apaixonei por isso e vou continuar. Um abraço. Obrigada.